Nesse vídeo eu gostaria de trocar uma ideia com vocês de algumas regras que eu descobri que vai ter alterações aqui no Pokémon Pocket comparado a sua versão TCG, né? Sua versão física ou das suas regras originais onde foi inspirado aí o Pokémon Pocket. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen. A IGN postou um longo vídeo e lá deu pra tirar bastante informações pra trazer vários conteúdos aqui pra vocês. Eu vou separar o conteúdo aqui em mais ou menos uns 4 a 6 vídeos também, porque, cara, é muitas informações que a gente tem aí e muitas delas são bem vagas e hoje eu gostaria de apresentar algumas das mudanças de regras, principalmente pra quem já tá acostumado a jogar a versão original, né, do TCG e também pra quem não conhece aí as regras originais do game, pelo menos vai saber mais ou menos como é que funciona aqui a vibe do Pokémon, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen. Se vocês quiserem mais vídeos de Pokémon, não esqueçam de se inscrever, eu devo postar aí um vídeo a cada dois dias aqui nessa semana também e até o lançamento e quando tiver mais próximo do lançamento e quando tiver mais informações também, eu vou passando mais vídeos aqui pra vocês mantendo aí todo mundo informado, já que o lançamento do jogo é dia 30 de outubro, né? Então começando aqui pelas primeiras informações. Pra começar aqui, já na telinha do jogo, ó, aqui a gente já pode pegar algumas alterações. Por exemplo, o banco de Pokémon. O banco de Pokémon é essa parte aqui de baixo, tá? Então no jogo original, né, no TCG, a gente tem até 5 bancos para, né, fazer substituições ali de Pokémon que está em batalha também e agora vai ser reduzido para 3. Isso também porque o jogo, ele vai ter mecânicas que ser bem mais rápidas do que o modo TCG e ele também vai ter um deck bem menor. O deck será apenas 20 cartas, ao contrário de 60. Eu coloquei aqui mínimo e máximo, porque pegando o Yu-Gi-Oh! Dual Lynx também, e ele também tem um mínimo de 20 cartas, mas ele pode ter um teto de 30 cartas. Eu não sei se vai ser obrigatoriamente ter um deck de 20 cartas aqui. Mas é o que a gente tem de informações, né, aparentemente a gente não poderá ter um deck inferior a 20 cartas. Mas se poderá ter mais de 20 cartas, não sabemos. Mas fica aí até mesmo essa temática para vocês. E como o jogo, ele vai ter também 20 cartas, ou seja, um terço aí do conteúdo de cartas originais, acaba que vai ser muito mais fácil a gente também ter aqueles combos. Conseguir fechar um combo vai ser muito mais rápido, porque vai ser muito mais fácil a gente conseguir aquelas cartas dentro de 20 ao invés de dentro de 60 também, fazendo com que o jogo fique com conteúdo mais rápido, igual é o Yu-Gi-Oh! Dual Lynx. Para quem já jogou, sabe como é muito mais fácil combate no Yu-Gi-Oh! Dual Lynx. Por isso as lutas lá, os duels são muito mais rápidos, e isso deve ser replicado aqui também no Pokémon. Porém, teve uma grande alteração, e no jogo original do Pokémon, no TCG, ele tem as cartas de energia. E aparentemente no primeiro trailer que eu trouxe aqui para vocês, onde eu não tinha ainda as informações, eu falei que talvez não temos aí cartas de energia, que é o que eu achei mais estranho. E sim, vamos ter energia, mas não teremos as cartas de energia. Como que vai funcionar as energias? Por aqui, não se lembra, cada Pokémon tem um custo de energia para usar suas habilidades especiais, né? Que vocês podem ver aqui, Charizard, um fogo e duas manas de qualquer cor, né? Duas energias de qualquer cor. A de baixo aqui, duas de fogo e duas de qualquer cor. O que que acontece? As energias, elas são duas partes, aqui tá vendo? Fogo, e aqui é Psíquico, se eu não me engano. É que eu não manjo muito, assim, do Poké Kart. Eu já tive um deck aí, quando eu era adolescente, e meio que não tinha ninguém para jogar, praticamente. Então, algumas coisas estão mais vagas, assim, eu até vi alguns vídeos ensinando como que joga ali o TCG, porque tinha algumas coisas que eu não sabia também, mas eu não sou um expert de Poké Kart, tá? Mas deu para ver aí essas diferenças para citar para vocês, que eu entendi. O que que funciona aqui as energias? Então, no Pokémon do TCG original, a gente, dentro das 60 cartas, a gente coloca lá uma quantidade de energia. Sei lá, normalmente era 20 energia, 25, depende aí do custo de energia também de cada deck. Aqui, a gente não vai ter como comprar a carta de energia, então a gente fica muito mais fácil conseguir montar ali o nosso combo. E as energias, a gente vai ganhar uma energia de graça por turno seu. fazendo com que, é como se a gente comprasse duas cartas, a carta do nosso deck que não é de energia e, automaticamente, uma carta de energia da cor do nosso deck. Uma informação que ficou nebulosa referente a isso é, será que se eu montar um deck, por exemplo, 10 cartas de Pokémon de fogo e 5 cartas de Pokémon de água, por exemplo, vai ser balanceado, 75% ali, é, 75 não, né, 66% de fogo e 33% de água, ou vai ser, coloquei 15 cartas de fogo e uma de água, vai ficar 50-50. Não dá para sabermos ainda esse RNG, mas fica a informação da próxima cor de energia que a gente vai pegar, beleza? Então, aqui é um deck de fogo, então ele só vai pegar de fogo, mas se for dois elementos, ah, é fogo e água, a partir do momento que eu comprei ali a energia de fogo, e mais a minha carta da minha rodada, vai mostrar ali qual que vai ser a próxima energia, ou fogo ou água nesse exemplo que eu estou citando aqui. Então, já dá para você planejar também como que você vai consumir as suas energias de um deck multicolor, beleza? Outra coisa também, não tem mais cartas-prêmio. Para quem não se lembra, cartas-prêmio é quando você derrota um pokémon do inimigo, você comprava uma carta. Não vai ter mais cartas-prêmios, né, porque até mesmo já é muito fácil de combar e tal, e já vai ter, tipo, só para deixar o jogo mais dinâmico, porque, cara, se você compra mais uma carta num deck de 20 cartas, né, então, para não deixar tão roubado assim, que já vai ser mais roubado, né, por diminuir um terço ali do deck, então não terá mais cartas-prêmios, mas vai ser substituído por pontos. Na medida que você elimina ali o pokémon do inimigo, você acumula pontos. O teto, para você vencer o duelo, é conseguir três pontos. Se você derrotar um pokémon EX, né, os pokémon mais fortes ali, você ganha ali dois pontos. Ou seja, derrotando dois ou três pokémons do inimigo, você vence o duelo, tá ok? A única diferença mesmo aqui mais é que você não vai ter ali a carta-prêmio, uma outra atoração. Esse aqui é mais de boas, que quando no pokémon normal, né, o físico, toda vez a gente coloca um debuff inimigo, veneno, é, sei lá, paralisia e tal, a gente colocar uma moedinha, alguma coisa, para ilustrar que o pokémon estava debuffado. Aqui o próprio jogo já vai colocar isso para a gente, né, e o próprio dano calculado, que a gente tinha que ficar colocando lá, ou anotando, né, o tanto de PV que cada pokémon tem também. Então, isso daqui já vai dar uma melhorada ali, visualmente, para a gente, para ficar mais bonito jogando aí a versão eletrônica. Vai ter o jogo Atobattle, né, no caso, batalhas automáticas, porém, somente no PVE. O jogo vai ter o sistema de arcade, e eu ainda vou fazer um vídeo dos conteúdos que a gente vai ter aqui, do pokémon poket, beleza? Mas fica ligado, para vocês não perderem nenhuma informação aí, sobre o que eu já tenho, sobre o que vai ter de P2W, sobre o que poderia ter de problema ou não, sobre como que vai, quais são todas as mecânicas que eu consegui verificar, para conseguir cartas aqui de forma free to play e P2W, eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Que a gente está somente nas regras, para não fazer um vídeo gigantesco. E também por tópicos, né? Então, Atobattle vai ter, mas não vai ter, contra outro jogador, beleza? Se você quer mesmo jogar contra outro jogador, então, joga aí, e boa. Teremos no início do game, três booster, tá? Vou mostrar aqui para vocês os booster. E isso quer dizer que, futuramente, também, eles vão lançar novos boosters também para a gente, óbvio, né? Cadê aqui? Acho que está aqui, ó. Tá vendo, ó, tem aí o booster do Mewtwo e tal, teremos o booster do Pikachu e teremos o booster também do Charizard. Esses serão os três boosters que a gente vai ter no início do game. Cada booster terá uma pool de cartas não informado. Se vamos ter cartas repetidas, por exemplo, ah, nos três vai ter Bubassaldo, então, não dá para saber se a gente poderá pegar tantas cartas repetidas, ou será, realmente, cada booster com cartas exclusivas daquele booster também. Se a gente quiser fechar um booster e todas as cartas de fogo estão somente no Charizard, as cartas do Mewtwo vai ter voltado mais para o Psíquico, ainda a gente não tem aqui onde está Bubassaldo, porque no Bubassaldo já temos imagem aqui, e ele vai estar disponível aí no início do game. Ou nem vai ter todos os pokémons, porque já foi revelado, né, de acordo com os vídeos que eu verifiquei, que teremos 220 cartas. E eu não sei até o momento, porque até mesmo essas 220 cartas, estão incluídas as cartas de treinador, né, que são efeitos, cartas de estágio, que são cartas de campo, temos as cartas de equipamento também, está tudo dentro dessas 220 cartas. Então, não sei se vai vir toda a coleção, não sei se vai vir pokémons de segunda geração, terceira geração, não sei. Também eles divulgaram mais pokémons, né, da primeira geração, mas mesmo tendo todos aí da primeira geração, não dá para passar a informação para vocês que vai ter somente os pokémons da primeira geração, porque eu não consegui identificar muitas cartas no que eles mostraram até o momento. No geral, são regras muito boas para nós, que jogamos aí jogos de celular, o que eu gostaria de jogos que tem aí uma mecânica mais rápida de gameplay também, até mesmo porque eu já joguei o Yu-Gi-Oh! Dual Lynx e sabia mais ou menos como é que jogava o Yu-Gi-Oh! original TCG, embora eu não joguei na minha época, né, como que era aí o Yu-Gi-Oh! original TCG. Mas o que que acontece? É muito mais rápido o Yu-Gi-Oh! Dual Lynx comparado ao Yu-Gi-Oh! TCG na hora que você vai jogar também. Uma das coisas que eu joguei o Magic Arena, né, que é praticamente a mesma versão do Arena, é o Magic TCG também, só que online, que o Magic Arena era muito moroso. Quando eu tinha que fazer as diárias do Magic Arena, às vezes demorava uma hora ou até mais, né, para conseguir ali as minhas diárias. Isso me incomodava e muito. E por isso eu gosto mais de jogos que não ocupam tanto o seu tempo. Assim, ah, um dia eu estou afim de jogar Pokémon, vou lá logo, faço lá minhas lutas, né, cinco minutos, dez minutos, cada lutinha aí. Vou ficar uma hora jogando, então já dá para fazer bastante luta. Estou numa fila, estou no busão, então dá para eu jogar. Posso ir na casa de algum colega meu, jogar algumas partidas ali também com ele presencialmente, cada um no seu celular. Ou por emulador, que é onde que eu devo trazer aqui o emulador também. Quando tiver lançado o jogo, eu devo trazer aqui o emulador, caso eu consiga baixar em algum emulador também, beleza? Mas é isso, galera. Por enquanto, essas aí foram as informações que eu pude coletar aqui para vocês, para compartilhar, tá certo? Referente aí às regras também de mudanças, mas vai ter mais informações, e por isso eu já peço aí a sua inscrição se você está hypado com esse jogo, e também o seu sininho, para você ser notificado, toda vez que sair informações novas aí do Pokémon, você ser notificado que eu vou postar aqui. Como eu disse, eu ainda tenho planejado cerca de mais uns quatro a cinco vídeos aqui para postar para vocês, beleza? E isso, quando sair mais informações, a gente só vai adicionando até começar os vídeos diários a partir do dia 30 de outubro. Vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!